Acho que é outro bicho, né? É. Acho que é outro bicho, mas é uma família mesmo. Ela é bem forte, né? Tá carregando um pão pesado aqui. É um pão pesado. Olha, tá descansando agora. Ela tá descansando. Ó, descansou. Acho que o vento tá atrapalhando ela. Ó, uma amiguinha veio ajudar? Ou eu vou roubar o pão dela, será? Não sei. Olha, tá carregando o pão e a formiguinha junto. Que legal. Pai, essas pequenininhas comem o quê? Come plantinha e pãozinho, pelo jeito, né? Plantinhas e pãozinho. Tchau, tchau.